Número 3. Ainda que vença a Copa do Brasil, Sampaoli não deveria ficar no Flamengo para a próxima temporada. Pra mim ele tinha que ter saído era antes. Concorda? Ué, o Aloysio Paulo falou tudo. Então, vamos olhar pelo aspecto. Eu gosto muito de falar em relação ao que acontece dentro do planejamento, metodologia, filosofia de jogo, gestão de grupo. Hoje a gente não consegue ver isso no Flamengo. A gente vê um grupo que tem uma desconfiança, você vê que não tem o autoestima dos jogadores, está lá embaixo. Aí você vê que o time não consegue render taticamente, tem mudança de sistema tático o tempo todo, mudança de posicionamento de jogador que não se sente à vontade de fazer aquilo que o treinador está pedindo. A gestão dele dentro do grupo não é legal. O que falam é que ele não tem um bom relacionamento com os jogadores. E com isso, como é que um líder, como é que você, como principal função dentro do clube, que é a treinador, para você fazer com que a peça funcione, se você não tem um diálogo, se você não tem uma conversa com um jogador, você não vai conseguir passar as suas ideias. Quem é que vai abraçar essa causa? A gente já viu vários treinadores que às vezes conseguiam fazer uma gestão incrível que os jogadores corriam por ele. Sim, às vezes o time é até limitado. Limitado, exatamente. Olha o histórico bom que ele tem. Então assim, e o histórico dele é passado, é muito ruim. Ele ganhou o quê no Brasil? Não foi o título que ele ganhou no Brasil. Como é que chega uma comissão de fora e faz um negócio daquele com o jogador do nosso Brasil? A sorte dele é que eu não estava no vestiário. Porque senão eu tinha tomado as dores e tinha acabado com ele no lugar do Pedro. Tinha protegido o Pedro. Fica aí, o Batman vai entrar em ação. Tinha caído na porrada. Tinha caído na porrada. Como é que o cara vem e fala um negócio daquele? Porque assim, a gente entende, né, Luiz, que é uma geração totalmente diferente com outras ideias. Mas se pega realmente uma geração diferente, eu acho que a comissão técnica ali é pagar um papo muito grande, né? Vou te fazer uma pergunta. Confusão de vestiário acontece. Vou te fazer uma pergunta. Se fosse treinador brasileiro, estava ainda no Flamengo? Não, não estaria.